Na abertura do ano, no Congresso, duas histórias diferentes nas eleições para o comando das duas casas. Na Câmara, Arthur Lira foi reeleito sem dificuldades, com uma votação expressiva. No Senado, a vitória de Rodrigo Pacheco foi para uma margem segura, mas menor que a esperada. Se o Pacheco tivesse perdido e o Marinho tivesse sido eleito, você criaria uma instabilidade permanente, porque o bolsonarismo usaria o Rogério Marinho na presidência do Senado para tensionar as relações entre os poderes. Entre os deputados, Lira teve 464 votos e reuniu um bloco de apoio que foi do PT até o PL. Agora, começam as negociações para formar as comissões, especialmente as mais concorridas, como a de Constituição e Justiça. No discurso de Vitória, Lira afirmou que seu segundo mandato será plural e aberto a todos os grupos políticos. O Brasil diverso, multicultural, só é possível porque ele é democrático. Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que é atente contra a democracia. No Senado, Rodrigo Pacheco, também reeleito, viu a vantagem de diminuir e uma vitória de Rogério Marinho, aliado de Bolsonaro, chegou a ser considerada. Ao final da contagem, com 49 votos, o senador, apoiado pelo Palácio do Planalto, fez uma defesa da democracia e criticou extremistas. A realidade do momento nos impõe um alerta. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Além das novas lideranças, o Congresso que tomou posse ontem é considerado os mais conservadores da história recente, com um número considerável de bolsonaristas. Com um governo sem maioria garantida nas duas casas, as negociações sobre temas sensíveis, como agenda econômica e medidas contra atos golpistas, prometem ser complicadas. Já estão à espera medidas provisórias que criaram a estrutura do governo Lula e a do Bolsa Família, que estabeleceu o valor de R$ 600 para o benefício. Além disso, o governo já disse que vai enviar, ainda no primeiro semestre, uma proposta de reforma tributária e uma nova regra de controle das contas públicas, para substituir o teto de gastos. O Ao Ponto, essa quinta-feira, traz os detalhes das votações no Congresso e como elas devem impactar o governo Lula. Nesse episódio, conversamos com os repórteres Jussara Soares e Gabriel Saboia, que acompanharam a quarta-feira no Congresso, e com o Thomas Trauma, jornalista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou o Felipe Barini, o Ao Ponto, de 2 de fevereiro, começa agora. Vem com a gente! Jussara Soares, o Pacheco teve uma vantagem de 17 votos, mas foi uma eleição muito tensa e a margem foi menor do que a esperada, né? Isso, exatamente, Felipe. Inicialmente, os aliados do agora reeleito Rodrigo Pacheco falavam em 55 votos, estavam bem mais otimistas e, obviamente, ao longo dos últimos dias, eles viram ali uma onda pró-marinho aumentando e, quando a urna foi aberta, eu tinha 49 votos, né? Foi uma vitória menor do que ele teve em 2021, mas, como disseram aqui alguns aliados, vitória e, então, realmente, ficou abaixo da expectativa do que eles esperavam ali inicialmente, que era chegar ali, assim, ter uma vitória maior, né? E, realmente, nos últimos dias, o grupo do senador Rogério Marinho conseguiu ali atrair alguns votos que foram importantes, inclusive dentro do próprio partido do Pacheco, que é o PSD, que teve três votos declarados ao Rogério Marinho. Aproveitando que você passou aí o dia no Senado, papo de bastidor, dá para estimar se a ofensiva de última hora do Planalto, ela foi um ponto central para garantir a vitória do Pacheco? Olha, Felipe, eles trabalharam, viu? Além dos senadores, dos ministros que vieram, né, tomar posse, então a gente tem vários ministros, senadores, eu vou citar aqui os que já tomaram posse, né, nesta quarta-feira. O Flávio Dinho, o Elton Dias, o Camilo Santana e o Renan Filho tomaram posse hoje como senadores, são ministros, mas estavam aqui já com a presença ali do governo. Além deles, também tem o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é senador, já estava no mandato também, votou para votar pelo Pacheco. Além deles, eu contei, assim, só do que eu vi, barrei e cumprimentei, a ministra Simone Debit, Alexandre Padilha, Juscelino Filho e Valdez Góes. Então, só por isso dá para dizer que eles vieram trabalhar. E ficaram acompanhando, e ficaram no plenário e acompanhando voto a voto. Obviamente, ali nos bastidores, a discussão é por mais espaço no governo, cargos, e obviamente tem muito espaço ainda para ocupar no segundo e terceiro escalão. Então, isso povoou ali as conversas de bastidores para essa voto. Mas trabalharam sim e ajudaram, assim, porque quando eles viram que tinha uma tendência de alta para o Rogério Marinho, a eleição não estava tão fácil como eles imaginavam. Então, o governo entrou com tudo aí para garantir uma debandada, evitar uma fuga de votos de última hora. O agora presidente reeleito do Senado, ele deu alguns recados importantes no discurso de vitória dele. Ele ecoou um pouco do discurso que se falou na STF, em defesa da democracia, falou de pauta de votação. Ele já deu alguns outros sinais antes mesmo da votação para aliados de como ele pretende comandar a casa nesse segundo mandato. A gente pode esperar algum tipo de mudança nesse Rodrigo Pacheco 2? O presidente reeleito logo, assim, a gente está ainda no calor da emoção da eleição, né? Ele deu uma declaração aqui, ele tem dito muito em pacificar e reunificar. Mas ele deu uns recados sim, como você bem observou. Ele disse assim, que pacificar não significa esquecer o que aconteceu em 8 de janeiro, né? Nos ataques golpistas que terminaram com a invasão e depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente. Precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Então, ele fez falas muito duras em relação a isso, voltou a cobrar ali um esclarecimento, a condenação dessas pessoas. E, de outro lado, ele foi crítico, né? O que ele chamou de polarização tóxica, que ele disse que precisa ser erradicada no país. Ele sugeriu, inclusive, que o Senado servisse de exemplo para a sociedade, né? Tentando uma reunificação aqui. Então, é um caminho que ele sinaliza, que ele vai adotar, de tentar pacificar a casa, né? Hoje muito dividida, principalmente ainda na esceira das eleições presidenciais, da eleição presidencial, mas ele pretende buscar esse caminho. Ele, nessa conversa, né? O Pacheco foi muito criticado ali, principalmente pelo Rogério Marinho e seus aliados, de que ele fez um, não foi, ele não fez uma presidência, né? Do Senado muito, que não honrou o Senado. Dizia que ele era muito dependente, muito alinhado ao governo e ao Executivo e ao STF. Nesse aspecto, o Pacheco disse que vai sim fazer um governo colaborativo com o Executivo, mas deu recado que não vai ser subseviente. Em outro momento ali, nessa fala, logo depois da eleição, que ele tem uma declaração aos jornalistas, ele voltou a falar nesse assunto, disse que vai atuar sem revanchismo e disse que com diálogo dá ali para construir o equilíbrio entre os três poderes, né? Nesse, aí voltando também a uma pauta ali, dando um recado para a oposição de como ele deve seguir, ele diz que não é para banalizar o impeachment, nem de presidente, nem de ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que é uma pauta ali do bolsonarismo, né? Logo, aliados ali do Rogério Marinho, que também é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Então, basicamente, ele tem dado esses recados aí, ele vai, indica que esse caminho dele vai, quer reconstruir, mas quer buscar um, mas impondo os limites, eu acho que é basicamente isso o recado que ele passou no dia de hoje. Mas ele vai ter dentro do Senado, assim como na Câmara, ele vai ter elementos ligados diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como ex-ministro e tal, tem algum plano dele, ele disse que não quer revanchismo, mas ele também, tem alguma maneira que ele pretenda lidar com os setores mais radicais, sem isolar, como ele falou, que sugeriu que não faria? Ele quer dialogar com esse grupo, né? Então, por exemplo, o bloco que hoje, que se juntou em torno da candidatura do Rogério Marinho, compõe 23 senadores, né? Então tem PP, o PL e o Republicanos. Então ele disse que quer conversar e buscar ali a representatividade na Câmara. Então, assim, tem, eu acho que a conversa, a partir dessa quinta-feira, começa a ficar mais claro como ele lida com essa oposição. Ele fala, a oposição não é a mim, mas ele encontra aqui no Senado uma, o que a gente chama trupe bolsonarista, que entre eles tem ali o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, ex-ministro Jair Bolsonaro, como a da Maris Alves, Marcos Pontes, o próprio Rogério Marinho, a Tereza Cristina. Então ele vai ter uma tropa ali que, né, de choque aqui no Senado, mas ele está contando que vai conseguir administrar isso. Então agora a gente, nessa quinta-feira, né, como eu disse, começam as reuniões ali para definições até da eleição da mesa e também das comissões. Então eu acho que fica mais claro como o Rodrigo Pacheco vai lidar com essa oposição, né, e essa tropa aí que perdeu a eleição. Eu queria aproveitar essa discussão das mesas e queria perguntar como que estão essas conversas. Antes da votação já tinha um certo descontentamento com o papel do Davi Alcolumbre, né, nos bastidores, que ele é aliado do Pacheco. De fato, ele era um grande articulador da reeleição do Rodrigo Pacheco e tinha, assim, um descontentamento até porque já estava alinhavado que a Comissão de Constituição e Justiça seguiria com o Davi Alcolumbre. Hoje tudo indica que vai seguir mesmo, ele vai ficar mais um período aí na CCJ, né, que é uma comissão super importante na casa e, enfim, tinha esse descontentamento, mas tudo indica que nada mudou, Davi Alcolumbre segue nesse posto. Tem, obviamente, como você, voltando aí a falar aí da mesa, logo depois aqui da vitória do Pacheco, ele falou o seguinte, olha, é natural que quem me apoiou, que o grupo vitorioso ocupe esses cargos na mesa. Então, assim, ele falou, a gente pode conversar, mas a gente já sabe ali que já está tudo muito definido. Então, Pacheco, nessa quinta-feira, define a mesa e o que a gente tem até agora, né, e que não há nenhum indicativo de mudanças, é que o senador veneziano Vital fica como primeiro vice-presidente, segunda vice-presidente fica a professora Dorinha, que é do União, e como primeiro secretário, o senador Rogério Carvalho, que é do PT do Sergipe. Aí as outras secretarias ficam ali divididas entre PSB e PDT, ainda tem ali uma discussão sobre suplência, mas tudo deve ser definido aqui nessa quinta-feira. Depois que definida a mesa, a discussão das comissões fica a partir da próxima semana, segundo os senadores falaram. Então, nesse aspecto ali, obviamente, além dos senadores que apoiaram o Rodrigo Pacheco, aqueles que estiveram também com o senador Rogério Marinho também, que era espaço. Então, assim, o grupo que estava com o Rogério Marinho mira ali algumas comissões importantes e essa discussão fica para a semana que vem, a partir da semana que vem, né, tem alguns senadores falam que ainda pode durar uma, duas semanas. Mas, e, né, obviamente, estava conversando com o senador Carlos Portinho, e ele estava falando disso, né, que eles vão cobrar o espaço e ele, até como forma de pressão, ele diz o seguinte, não dá para o Pacheco isolar 32 senadores, porque vai ficar ruim para ele, né, que ele vai ter uma... que ele tentar isolar esses 32 senadores que votaram no Rogério Marinho, isso é estender aí esse debate ideológico que o próprio Pacheco diz que não quer não quer estender, né. Então, ele acha que vão... vai usar esse argumento para tentar buscar mais espaço ali nas comissões. Embora a mesa já seja... já seja dada como certo, eles ainda têm muita esperança nas comissões. Jussara, você mencionou os 32 votos que o Marinho recebeu. Dá para dizer que esse é o tamanho do bloco de oposição hoje no Senado? É, Felipe, não dá para dizer que são 32 senadores que vão fazer uma oposição ferrenha ao governo Lula e dificultar a vida do Pacheco aqui, né. Eu estava conversando com o senador Renan Calheiros há pouco e ele disse que a votação teve muitas questões também de problemas internos nos partidos que acabou inflando ali o... essa votação no Rogério Marinho. O que dá para dizer de certo é que esses três blocos, esses três partidos que formaram ali a base da candidatura de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles continuam unidos aqui. E esse grupo tem 23 senadores, então a gente está falando de PL, que é o PL, Republicanos e PP. Então esse grupo, ele é mais unido e amanhã eles têm uma reunião ali para discutir como eles vão buscar os espaços e os outros senadores são senadores ali que vieram votos pulverizados em partidos que inclusive estão na base do presidente Lula. Jussara Soares, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Até a próxima. Sete horas e trinta e cinco minutos pelo horário de Brasília. Está aí, portanto, Arthur Lira, reeleito presidente da Câmara dos Deputados do Brasil pelos próximos dois anos. Gabriel Saboia, como a gente esperava, tem uma eleição sem grandes surpresas. Arthur Lira ganhou mais um mandato com uma aliança que foi do PT até o PL e 464 votos. Pois é, não apenas uma grande vantagem sem surpresas, mas também a maior eleição da história de um candidato à presidência da Câmara dos Deputados com mais de 460 votos, uma aliança realmente histórica que conseguiu, de certa forma, neutralizar, ainda que por alguns momentos, a polarização entre petistas e bolsonaristas, que também coloca agora o Arthur Lira num patamar de ter muita barganha junto ao governo federal, já que isso mostra a capacidade dele se articular e mostra que ele tem realmente votos na Câmara dos Deputados. A gente pode ver um Lira, esperar um Lira agora mais poderoso do que os tempos de Bolsonaro no Planalto, quando alguns chamavam até de quase um primeiro-ministro, ou tem algum tipo de limite aos poderes dele? Pois é, um Lira pelo menos tão poderoso quanto foi durante o governo do Jair Bolsonaro, mas talvez até um pouco mais. Até porque, de certa forma, essa eleição dele mostra que ele conseguiu ali dirimir os conflitos entre blocos dissonantes da Câmara dos Deputados, os bolsonaristas e também os petistas, e com isso ele mostra o poder de manobra. Ele apresenta para o governo federal, de certa forma, uma espécie de primeira carta de intenções, digamos assim. Ele consegue mostrar que ele vai ter sempre o poder de construir as suas próprias alianças e conseguir negociar tudo o que ele quiser ao longo do próximo governo, tanto com o petista do seu lado, quanto com os bolsonaristas ao seu lado. Ele mostra realmente a faceta de um grande articulador político para os próximos anos. Gabriel, o governo Lula, ele avalizou a reeleição do Lira, o presidente disse, a base votou com o Lira tirando o PSOL, mas depois de confirmado esse resultado, como que deve ser essa relação? Tem gente até falando que só vai conhecer o Lira, quem é o Lira de verdade no dia seguinte, e o governo tem uma pauta extensa, tem a reforma tributária, tem pautas no Ministério da Justiça, como que deve ser essa relação? E já tem uma estratégia do Palácio do Planalto para passar essas pautas? Pois é, algumas temáticas já parecem bastante negociadas. A reforma, por exemplo, tributária, já foi elencada pelo próprio Lira como a sua pauta prioritária assim que assumisse essa legislatura. Engraçado falar que a certeza do Lira em ser reeleito, reconduzido ao cargo, era tão grande que ele já elencava essa como a sua prioridade antes mesmo da votação dessa quarta-feira. Agora, outros temas vão precisar ser bastante negociados. Por exemplo, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, é alvo de uma grande polêmica nesse momento. Os deputados, especialmente os bolsonaristas, não querem que essa estrutura que justamente avalia as atividades financeiras de políticos, de parlamentares e de outras tantas pessoas seja ordinada ao Ministério da Fazenda. Gostaria que esse órgão fosse mais independente. Essa vai ser uma questão que vai precisar ser bastante negociada pelo governo, com o Arthur Lira e também com todas as bancadas da Câmara nos próximos meses e que, por exemplo, é um ponto aí que deve ser um ponto de tensão em algum momento nessa relação entre o Executivo e o Legislativo para os próximos meses. E uma forma de quebrar tensões é negociando cargos não só no segundo e terceiro escalão, mas também nas comissões, né? Que já tem uma briga intensa e já tem alguma definição à vista ou ainda está na fase da negociação, especialmente sobre aquelas comissões as mais desejadas como a de Constituição e Justiça? Pois é, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já foi alvo de um grande acordo nos últimos meses, nas últimas semanas e que está prevista uma espécie de revezamento durante os próximos quatro anos pelo bloco. Então o Partido dos Trabalhadores, o PT, dos lulistas, ficaria com controle da CCJ no primeiro ano e nos anos seguintes os outros partidos que fizeram parte desse bloco poderiam se revezar. O PL de Jair Bolsonaro é um desses partidos e eles gostariam justamente de ter o segundo ou terceiro ano de mandato. E por que que eles gostariam de ter o comando da CCJ no segundo ou no terceiro ano de governo? Porque eles poderiam justamente pautar um eventual pedido de impeachment nesse período. No primeiro e no quarto ano de um governo, costuma ser bastante difícil esse tipo de negociação, esse tipo de articulação. No meio do governo, ele tende a ser mais fácil. Agora, essa não é a única comissão que é alvo de alguma polêmica nesse momento. As chamadas comissões mais ideológicas, como o meio ambiente, como educação, como saúde, como direitos humanos, também são alvos dos petistas que querem essas comissões. Essas comissões, algumas delas, por exemplo, como transporte e também como meio ambiente, estavam na mão de nomes bolsonaristas. Por isso, o Partido dos Trabalhadores faz questão justamente de ter o controle dessas atividades, dessas comissões nos próximos anos. Mas, enfim, essa é uma briga que até março vai ser bastante travada, vai ser bastante trabalhada e bastante negociada. É claro que, além das comissões, os cargos de estatais de segundo e terceiro escalão também vão estar em pauta e vão ser alvos de pedidos de vários partidos. Você mencionou os bolsonaristas. Hoje, na votação, a gente viu que eles fizeram muito barulho. Alguns apareceram até com adesivos contra o presidente Lula no plenário. Aconteceram algumas trocas de músicas, de elogios não publicáveis. O que a gente pode esperar dessa parcela da Câmara nos próximos anos que, como a gente viu, ela promete fazer barulho? Pois é, sim. Existe um velho ditado que diz estranhe sempre que houver calma. E não foi diferente na Câmara. Embora os dois partidos estivessem fechados no acordo pela eleição de Arthur Lira para Câmara dos Deputados, os dois partidos deixavam bem claro que seriam oposição um ao outro. Ao longo dos próximos quatro anos, os bolsonaristas em nenhum momento fizeram trégua em direção aos petistas e chegaram a gritar palavras de ordem contra o presidente Lula. Os petistas também chegaram a revidar, a responder com palavras de ordem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, enfim, foi um embate aqui bastante barulhento na Câmara dos Deputados, mas que é um embate que deve ser o reflexo dos próximos quatro anos. Esses dois grupos devem entrar em várias contradições e os dois grupos deixaram bem claros a todo momento que essa paz, enfim, esse acordo era pontual pela eleição do Arthur Lira. O Lira, no discurso de vitória dele, ele deu alguns recados sobre o radicalismo, sobre os ataques de 8 de janeiro, mas também dizendo que era distensionar as relações entre os poderes. A gente pode esperar nesse, vamos chamar Lira 2, alguma mudança dele em relação no trato com o Senado, com a STF e com o Executivo? Ele fala diante das bancadas, tanto do PT quanto do Bolsonaro, que nenhum político é Deus, são todos homens de carne e osso, ou seja, sinaliza que não vai se subordinar a nenhum dos nomes que lhe deram essas duas bancadas, fala da aproximação dos poderes, condena os atos do último dia 8, enfim, são pontos bastante significativos em que a gente consegue ter uma espécie de extrato do que ele pretende para os próximos anos. E a gente pode esperar uma postura de bastante negociação sempre que houver interesse por parte da Câmara junto ao governo federal. Esse Lira, que é importante lembrar, mais poderoso do que nunca, com mais votos do que nunca. Nunca houve um presidente da Câmara tão votado e com isso ele ganha muito poder de barganha junto ao governo. Gabriel Saboia, muito obrigado. Obrigado, grande abraço. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, passa o telefone a Rodrigo Pacheco e é o presidente Lula. Randolfo Rodrigues me confirmou, era o presidente Lula, dando os parabéns e isso significa o quê? Alívio, alívio dentro do governo também com essa vitória. Thomas Trauman, apesar dessa diferença de 17 votos que alguém poderia falar, até uma vantagem confortável, é uma vantagem menor do que se esperava em algumas semanas, né? Isso fala mais sobre alguma perda de força do presidente do Senado, fatores internos ou a força dos bolsonaristas que eles vinham falando em um terceiro turno? Eu acho que são vários motivos. Acho que o principal deles é dizer o seguinte. O senador Rodrigo Pacheco teve, na eleição de dois anos atrás, 57 votos, ou seja, ele tinha um consenso muito maior do que ele teve dessa vez. Em parte porque esses votos que ele teve hoje não são apenas de Rodrigo Pacheco, são votos do governo Lula. O que a gente assistiu hoje no Senado foi um primeiro confronto de governo contra a oposição. Hoje nós tivemos uma radiografia clara de qual é o tamanho do governo no Senado e qual é o tamanho da oposição. A oposição, através do Rogério Marinho, ela conseguiu se organizar rapidamente até, se a gente for pensar, como você falou, né? Se a gente for pensar logo depois do dia 8 de janeiro, muitas pessoas falavam que o bolsonarismo ia ficar submerso durante semanas ou meses, se não foi isso que aconteceu. O bolsonarismo conseguiu se reagrupar, conseguiu organizar uma candidatura, conseguiu montar um candidato. Mas a vitória do Rodrigo Pacheco é muito mais uma vitória do governo Lula do que do próprio Rodrigo Pacheco. Falando agora no governo Lula, o Pacheco sinalizou que ele vai trabalhar pela aprovação de projetos importantes do Planalto, incluindo a reforma tributária. Como que devem ser esses primeiros movimentos de um Pacheco reeleito e agora com o governo Lula no Palácio do Planalto? Eu acho que a gente vai ser posterior à relação do governo Lula com o presidente da Câmara reeleito, Arthur Lira. Eu acho que, digamos, é mais urgente hoje para o governo Lula montar e solidificar a sua relação com o presidente da Câmara. No caso do Senado, obviamente que se mostrou que a decisão do governo Lula de confiar no senador Columbre como o grande interlocutor do não-Brasil, fracassou. Portanto, provavelmente nós vamos ter algum tipo de mudança ministerial em breve que reflita melhor a correlação de forças no Senado e na Câmara entre os partidos que hoje acompanham a base do governo. Chamou atenção hoje na sessão do Senado, antes da sessão, no caso, a presença da Michele Bolsonaro. E alguns senadores não esconderam um pouco de insatisfação que o Bolsonaro ainda está nos Estados Unidos. Essa derrota do Rogério Marinho pode acabar caindo na conta do ex-presidente? Sim, como eu falei, assim como a vitória do presidente Lula, a derrota é uma derrota do ex-presidente. Para mim está muito claro. O que a gente viu hoje foi um embate realmente entre Marinho e Rodrigo Pacheco. Foi o primeiro embate de Lula e Bolsonaro pós-eleição de outubro. Como você falou da Câmara, eu queria falar um pouquinho mais. O Lira foi reeleito com quase 500 votos. E não dá para esquecer que ele foi aliado de Jair Bolsonaro e ele é próximo de setores do bolsonarismo. Apesar do Palácio do Planalto ter dado à vó a reeleição, tem aliado falando que só no dia seguinte o Lula vai conhecer o verdadeiro Arthur Lira. É, então só no dia seguinte nós também vamos conhecer o verdadeiro Arthur Lira. O que eu acho é o seguinte, de novo, vamos fazer uma comparação com dois anos que eu acho que facilita para o nosso assinante entender a relação. O deputado Arthur Lira teve 320 votos na última eleição. Agora ele teve 469. Obviamente mostra como ele cresceu nesses dois anos, como ele se tornou um deputado muito maior do que ele era. O que nós vamos assistir a partir de agora é uma dependência do governo Lula em relação ao Lira. Por que eu digo dependência? Porque se a gente somasse todos os partidos que dizem que apoiam o governo Lula, e nós vamos incluir até a União Brasil aqui, que a gente sabe que não apoia integralmente, o governo Lula teria em torno de 280, 285 votos. Então, só essa comparação, 285 votos com uma base ideal do governo Lula, com os 469 votos reais do Arthur Lira, mostra como o Arthur Lira é maior que o governo Lula. E, portanto, mostra como que o governo Lula, tudo que ele tiver que negociar, tudo que ele tiver que enviar para o Congresso, ele vai ter que negociar primeiro com o Arthur Lira. Então, a gente pode esperar mais aliados do Lira próximos em cargos importantes no governo de 2º e 3º escalão, né? Por isso que eu dou a minha previsão, é que essas eleições, tanto no Senado quanto no Congresso, elas prevêem uma reforma ministerial muito breve. É, e não tem como a gente não falar também dos ataques de 8 de janeiro, e tem uma grande dúvida sobre como a Câmara vai lidar com os deputados e deputadas acusados de associação com atos golpistas, não são poucos, inclusive tentaram impedir a posse deles, o ministro Alexandre de Moraes barrou, permitiu que eles assumissem posse. Tem alguma disposição, o Lira até mencionou no discurso de vitória dele, os atos, ataques que não podem mais acontecer no Brasil, mas tem alguma disposição dele de seguir adiante com o processo contra os parlamentares? Eu acredito que não. Toda a gestão do presidente Lira, quando, nesses dois anos, foi ele sempre proteger os parlamentares, tanto que a comissão de ética mal funcionou, se funcionou durante esse período. Então eu acho que isso vai ser algo que ficará esquecido em poucos dias. Ainda pegando o tema dos ataques de 8 de janeiro, a gente tem que mencionar o início dos trabalhos do STF, o presidente Lula foi, o próprio Pacheco também foi, e rolou uma mensagem muito grande, aconteceu uma mensagem muito forte contra os golpistas e em defesa da democracia. Logo depois dos ataques, Lira e Pacheco estiveram bem juntos em defesa da democracia, contra os ataques. Você acha que essa relação pode se modificar nas próximas semanas ou próximos meses? Eu acredito que ela se modifica, mas não em função da questão dos ataques. Eu acho que ela se modifica em relação ao tamanho de cada um. Vamos voltar. O presidente Pacheco, ele tem hoje, ele conseguiu 49 votos. Isso é exatamente o número de votos necessários para a aprovação de uma PEC, ou seja, são três de cada cinco votos. É muito, é muito, é uma maioria correta, porém ela é menos, ela é menor do que o próprio Pacheco havia conseguido dois anos atrás. Já o presidente Lula cresceu, ele saiu de 320 para 469. Ele se tornou um político muito mais importante. Então eu acho que se antes os dois políticos estavam mais ou menos no mesmo tamanho, hoje eu acho que ninguém tem muita dúvida que o presidente Lira tem muito mais protagonismo e maior poder do que o senador Pacheco. Isso pode interferir na relação com os outros poderes, especialmente o judiciário? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que o protagonismo do presidente Lira será muito maior a partir da vitória desta quarta-feira. Tomás Trauma, muito obrigado. Eu que agradeço. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais.